Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Volando solta, Deus ninguém empore A galera do Pantera não é mole Grande abraço nação botafoguense Estamos chegando com mais uma edição do seu Botafogo News Excepcionalmente nessa semana Apresentando o programa na terça-feira Com tudo a cobertura completa da partida em Duque de Caxias Um empate sem gols do Botafogo contra a equipe da casa A TV Botafogo esteve presente desde já Quero agradecer a todos pela audiência Por acompanharem o nosso trabalho Lá no Rio de Janeiro Um abraço a todos E realmente foi uma grande audiência Estamos muito gratificados Por ter tanta gente acompanhando E dando os parabéns ao trabalho aqui No departamento de comunicação do nosso Botafogo Portanto, confira já já os melhores momentos da partida Cara nova chegando ao Botafogo Para a sequência da Série D do Campeonato Brasileiro E muito mais para você Curtir agora no Botafogo News Portanto, sem mais delongas Vamos curtir quais são os principais destaques Do programa de hoje Com arbitragem polêmica Botafogo e Duque Caxias Fica no empate no estádio Marrentão Capitão César Gaúcho Comemora retorno aos gramados Após um ano Tricolor apresenta mais um reforço Novidade no clube Foi a chegada do volante Dudu Atletas botafoguenses brilham no pan E Andrei conquista medalha de bronze Com a seleção brasileira E a gente começa falando sobre futebol americano Afinal de contas, a diretoria do Botafogo Charles Divulgou a lista dos 25 jogadores aprovados No último tryout Uma seletiva que foi realizada No campo da Cava do Bosque Os novos jogadores Vão incorporar agora A equipe de acessos rinocerontes E por falar em Botafogo Charles O próximo jogo da equipe O torneio touchdown Será contra a equipe do Corinthians Steam Rollers Que acontece no dia 8 de agosto Em São Paulo A equipe de acessos rinocerontes A equipe de acessos rinocerontes O destaque agora é para os atletas botafoguenses Que representaram o Brasil Nos jogos pan-americanos de Toronto No último sábado A seleção brasileira de futebol Conquistou a medalha de bronze Na disputa do terceiro lugar Contra a seleção do Panamá O Andrei, goleiro do Pantera Foi um dos destaques Defendeu um pênalti na partida E o Brasil venceu na prorrogação Pelo placar de 3 gols a 1 Gols marcados por Luciano Duas vezes E também por Lucas Piazon Já no ciclismo O ciclista Thiago Nardin Da equipe de ciclismo do Botafogo Foi o melhor brasileiro Na prova de estrada No Pan de Toronto, no Canadá Com a camisa da seleção O Nardin foi o quinto colocado Apenas 7 segundos Do campeão da prova A medalha de ouro Ficou com o venezuelano Miguel Aponte Vamos agora A principal novidade do dia Mais um reforço Se apresentando ao Botafogo Na tarde desta terça-feira O volante Dudu Vestiu a camisa do Pantera Pela primeira vez Estamos aqui hoje Para apresentar Mais uma nova contratação Trata-se de Dudu No primeiro volante É uma contratação necessária A pedido do treinador Marcelo Veiga Para suprir A ausência Do Gilmarque Que infelizmente Teve uma lesão grave No joelho E deve passar por uma cirurgia E Por esse motivo O Dudu Está sendo apresentado hoje Com excelentes passagens Pelo URT Pelo América Mineiro Pelo São Bernardo Pelo São Caetano E recentemente Disputou o Campeonato Mineiro Pela URT Primeiramente Quero agradecer O Fernando O Botafogo Vice-presidente aqui Pela oportunidade Que está me dando De estar vestindo Essa camisa aqui Do Botafogo Eu estava em casa Mas estava treinando Disputei o último Campeonato Mineiro Pela URT Tinha recebido Nóvamos ligações Do Fernando Há um tempo Atrás Mas Chegou a hora Então É um sonho Estar se realizando Então Espero Chegar aqui E fazer O O Meu melhor Então Espero que A gente sabemos Da dificuldade Que o Botafogo Está encontrando Na tabela Mas eu vim para cá Com o intuito De Buscar Os objetivos Do clube Então Se depender de mim E de outros companheiros Eu acho que a gente Vai dar a volta Por cima E vai deixar o Botafogo Na situação bem melhor Então É uma parada dura Que eu vou encontrar Pela frente Não como eu Com os outros companheiros Também Mas Eu acho que eu tenho certeza Que a gente trabalhando Se dedicando ao máximo Acho que nos trabalhos Que a gente vai acabando Desenvolvendo o nosso trabalho Que é Tirar o Botafogo Dessa situação Eu tive uma passagem boa Pelo São Bernardo Em 2013 Cheguei até Enfrentar o Botafogo Tive uma passagem boa Também Pelo São Caetano Jogando na Série B Já conheço Já conheço Já o futebol Paulista Nesse pouco tempo Que eu passei Então Série D É um campeonato Muito difícil Então Nunca disputei a Série D Já disputei Série A Série B Série C Então Acho que é uma vida nova Agora pra mim Agora Nesse campeonato Da Série D Então Quero fazer O meu máximo Quero deixar Boas impressões Pro clube E deixar E agradecer Mais uma vez O Botafogo De abrir as portas Pra mim Conheço Eu já trabalhei Com o Marcelo É um treinador Que cobra muito Os jogadores E Tem uns trabalhos Dele também Que é muito bom Muito intenso Então Já acostumei Já O meu trabalho Que ele vem passando Pra nós Então Eu sou um jogador Que joga firme Sou jogador de marcação Não sou Um jogador violento Mas sempre procuro a bola Então O meu estilo de jogo É esse Já já Mais detalhes Mais informações Sobre o Botafogo E a sua campanha Na Série D Do Campeonato Brasileiro Agora O destaque total Para as categorias de base Afinal de contas Neste final de semana Vamos começar Com os jogos Da segunda fase Dos Campeonatos Paulistas Sub-15 E Sub-17 Para relembrar Para você Que está acompanhando No seu computador No seu tablet No seu smartphone Veja agora Quais são os grupos Do Botafogo Tanto no Sub-15 Como também No Sub-17 Ambos aí portanto No grupo 11 No Sub-15 O Botafogo Fechou também Primeiro do seu grupo Vai encarar o São Caetano Segundo colocado No grupo 5 O Suzano Que foi o terceiro No grupo 7 E o Atibaia Quatro colocados No grupo 6 A primeira rodada Para você conferir Na sua tela Repito Já neste final de semana Nove horas da manhã No sábado Nós teremos Amparo e Botafogo Lá em Amparo Aldax Contra o Ecos Lá na cidade De Osasco Pelo Sub-17 Os jogos no sábado Para que time você torce Botafogo É uma herança De pai para filho Um gol aos 47 Do segundo tempo É loucura Nunca dar-se por vencido Nunca dar-se por vencido Nunca dar-se por vencido Nunca dar-se por vencido Vamos Botafogo Vamos Botafogo Vamos Botafogo Vamos Botafogo Vamos Botafogo A Vila Tibério A Vila Tibério Nossa torcida empurrando Pela vitória A verdadeira paixão pelo futebol Pela vitória Pela nossa história Pelas cores que nos unem Existem muitas maneiras De sentir a paixão pelo futebol Mas nenhuma tão autêntica Como ser Botafoguense Convoco você também Seja só um torcedor Seja Botafoguense Chegou o momento De revivemos Os principais momentos Os principais lances Da partida entre Duque de Caxias E Botafogo O gol do Pantera Ainda teima E não sair Na verdade Até saiu Mas o ato do Espírito Santo Anulou o gol Do Francis Que seria uma vitória Importantíssima Para o Pantera E você o que acha Estava ou não Estava impedido Veja agora os melhores momentos E tire você mesmo As suas próprias conclusões Aguardando Pantera no campo No campo ofensivo O Nunes Pegou de primeira Ele quer marcar o seu primeiro gol Quase O Botafogo O passe é feito É para o Mirita Salva em cima Da linha Era a chance Do gol Do Botafogo O Mirita Cabeceou Salvou Em cima Da linha O Felipe Fofoca Chegar agora Do Daniel Silva O passe é feito É para o Paulinho Guará Está livre na área Ninguém chegando em cima dele Quem é que vai por ali Chega o Neneca Chega o Mirita Roubou a bola Agora o Diego Pituca Vai tentar chegar no carrinho Thiago Spice Chutou para frente Será que vai salvar Ali o Marlinho Conseguiu evitar a saída Vai tentar passar Pelo Augusto Ramos Passou Pelo lateral Do Botafogo É falta perigosa Para a equipe do Duque Thiago Barreiros Na bola Bate Passa por cima Final de primeiro tempo Aqui no estádio Marrentão Estádio Romário Souza de Faria Bola em jogo Começa o segundo tempo Aqui no estádio Marrentão Ninguém põe a bola no chão Bate e rebate Para lá e para cá A defesa do Botafogo Deu bobeira Neneca Salva o Botafogo Na indecisão do Daniel Com o Luiz Gustavo A bola sobrou Para o Thiago Barreiros Que bateu no cantinho E o Neneca Fez uma defesa De cinema Grande defesa Valeu demais Neneca É o Tom Luiz Na cobrança da falta Luiz Gustavo Passou por ela Com o Mirita Tentou ajeitar É para o Vitinho E ele bate no canto Para o gol Mas não valeu O árbitro vai marcando O impedimento Do Francis A bola Arrematada O Francis pegou de primeiro E ele bate no canto Lance polêmico Lance difícil O Botafogo consegue Balançar a rede Mas tem o gol Anulado Pela arbitragem Aqui no estádio Barretão É o Vitinho De novo na bola Na saída do Guaru Ele passa a ser o homem Da bola parada Cruzamento é feito De perto à esquerda É para o Mirita Subiu bem O Mirita Livre de marcação Arriscando o canto O esquerdo O canto Baixo Do goleiro Da equipe Tuduco de Caxias Arrubando a bola Para ali Roubou a bola Quem sabe agora Pode ser o último lance Da partida É o Tom Luiz Do contra-ataque É para caprichar Para sair o gol Francis Passou pela marcação Do Maurício Olha o cruzamento Pegou mal Na bola O Francis Era o momento De definição Do jogo No contra-ataque Rápido Quando o árbitro Do Espírito Santo Ergue o braço Fim de papo Aqui em Xerém Duque de Caxias Para a gente Foi bom o resultado Aqui Não foi um resultado Ruim Eu acho que a gente Poderia ter saído Com uma vitória Merecida até Porque o time Do Botafogo Foi o time Que buscou o resultado O tempo todo Eu vi dessa forma Eu vi um time Muito bem aplicado Determinado E infelizmente A gente não conseguiu A vitória Mas com o pé no chão A gente sabe Que dentro de casa A gente tem que buscar O resultado Que é preciso Para que a gente saia E dê um salto maior Nessa tabela de classificação Eu acho que esses dois Empates fora de casa Eu acho que Não deixa de ser bom O que prejudicou a gente O que vem prejudicando a gente Justamente a derrota Que ninguém esperava Para o craque Dentro da nossa casa Então agora Acho que O mais importante De tudo Que a gente Viu que a equipe Teve uma evolução E isso foi muito importante Eu acho que Suportou bem a pressão Principalmente De jogar fora de casa E não perder Eu acho que isso É legal Acho que de repente Um ponto aqui É o ponto que vai decidir Uma classificação E isso é o que a gente Eu acho que É o que a gente fala Lá no jogo Lá em casa A gente teve infelicidade Principalmente Do Bandeirinha Do meu lado Onde ele errou Um lateral Que era nosso E eu acabei sendo Que um detalhe Faz uma diferença No campeonato Mas sabemos também Que eles vão ter Que voltar Na nossa casa E a gente vai ter Que fazer um novo Resultado lá Mas me senti Muito bem Acho que Consegui contribuir É claro Que eu não vou Querer entrar Dentro de campo Agora no início E fazer o que eu fazia Antes Dar carrinho Pra lá Correr pra ilha Pra cá Mas aos poucos Eu tô indo É claro No final do jogo Senti um pouquinho Cansaço É muito tempo Sem jogar Um pouco de receio Indo Mas graças a Deus Deu tudo certo A gente conseguiu Levar um ponto daqui Estou muito feliz De estar de volta Agradecer ao professor Marcelo Que me deu essa oportunidade Aos jogadores Que sempre me incentivaram Sempre tiveram do meu lado Sempre tiveram junto comigo Acho que Isso é a melhor coisa Que tem O apoio Dos meus familiares Também A minha esposa Que me ajudou muito Passei um momento Muito difícil Se não fosse ela O bichinho pegado Pra me aguentar Eu sou chato E ela me aguentou E tamo junto aí Essa vitória Não é só minha Essa vitória É da minha família De quem acreditou em mim Da torcida Que sempre me incentivou Que sempre Botou lá Nas redes sociais Que acreditavam em mim Que eu ia voltar Que isso é uma coisa Que eu nunca vi Sempre tem um Que fala alguma coisa Que tá morto Que não volta mais Que machucou Isso, aquilo Então eu tenho certeza Eu tenho uma responsabilidade Muito grande Perante essa torcida E se Deus quiser Aos pouquinhos A gente vai conseguindo voltar E eu vou conseguir Demonstrar O verdadeiro Que eu quero ser Dentro de campo Mas muito feliz mesmo Muito feliz Chegou a hora de conferir O grupo A6 Tem o craque em primeiro Com sete pontos ganhos O Duque de Caxias Em segundo Com quatro O terceiro colocado É o Gama Com dois pontos Em quarto Está o Botafogo Também com dois pontos Com um saldo negativo Abaixo do Gama Por isso que está Na quarta colocação E o Vila Nova Ainda sem pontuar É o Lanterna da Chave Portanto Essa é a classificação Atualizada Do grupo A6 Na próxima rodada Neste final de semana O Botafogo Folga Não vai jogar Neste final de semana Confira agora Quais são os jogos Desta rodada Essa que será A quarta rodada Da competição No sábado Primeiro de agosto Três da tarde Duque de Caxias Recebe o craque Lá no estádio Marrentão Enquanto que no domingo Dia dois Às quatro horas da tarde Nós teremos Vila Nova E Gama Em Nova Lima No estádio Castor Sifuense Botafogo Portanto folga Nesta rodada Só volta a atuar Daqui duas semanas Dia nove de agosto Um domingo Aqui no maior do interior Às quatro horas da tarde Contra a equipe Do Vila Nova Esse jogo sim Ganha ares Ganha contornos decisivos Para o Botafogo Que precisa vencer Precisa marcar O seu primeiro gol Na competição E vencer Para não se distanciar Dos primeiros colocados Nessa fase De classificação Para a próxima fase Da Série D Portanto torcedor Sei que muita gente Está nervosa Está chateada Mas vale a sua torcida Vale a sua paciência E mandar as suas energias Positivas Para que o Botafogo Consiga dar a volta Por cima Nas próximas rodadas Da Série D E agora Estamos chegando A final de mais uma edição Do seu Botafogo News Prometemos voltar Na próxima semana Com muito mais Para você Grande abraço Um abraço a todos E até a próxima fase Bota Fogo Orgulho de Ribeirão Sem preconceito Tem branco e preto nela Vermelho representa O sangue do Pantera Nossa bandeira Altaneira Varonil Vai tremulando Pelo céu do meu Brasil Folô do solta Que as ninguém empore Porque a galera Doantera Não é mole Doantera